Olá, princes! Vamos pra mais um vídeo de faxina nessa casa. Opa, ficou escuro, deixa eu voltar. Vamos! Hoje é dia de faxinar este ninho aqui, que é o quarto do meu irmão. Se você não viu os vídeos que já saíram, já saiu o vídeo faxinando meu quarto, faxinando a sala. Se você não viu, corre aqui no canal que tem. E tem vários vídeos de faxina no quarto, gente, porque eu já mudei de quarto há 50 vezes e já faxinei meus quartos um monte de vezes também, né? Então, tem muito vídeo de faxina aqui no canal. Se você gosta desse assunto, procure aqui que tem muito vídeo disso. E agora, se você quiser conferir eu faxinando o quarto do meu irmão, que tá uma zona eterna, é só assistir no vídeo e vem comigo! Eu estou aqui com o meu mega copo queimado com a minha cabeça, tomando minha água com limão. São três e pouco da tarde e agora eu vou aqui arrumar esse quarto. Vou mostrar pra vocês o antes, pra vocês sofrerem junto comigo. No caso, só sofrer aí só por pensamento, porque quem vai sofrer não trabalha eu, né? Bora ver. Entrando aqui no quarto do meu irmão, aqui é o meu quarto e aqui é o quarto do meu irmão. Tem toalha de pendurada, cama bagunçada, mais cama bagunçada, roupa bagunçada, tudo bagunçado. Resumido, então bora lá começar. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto